Música Marcos Felipe, de Freitas Monteiro, jogo no Fluminense, sou goleiro e jogo na Seleção Brasileira. Música Cara, é um orgulho muito grande. O Brasil é um país maravilhoso. Acho que representar esse país é um motivo de muita alegria, não só para nós, mas para os nossos familiares e para os torcedores brasileiros. Música O Diego Cavalieri é uma excelente pessoa, um excelente goleiro. Acho que dá para tirar bom proveito das coisas que ele passa, não dentro do treino, mas fora também de campo. Ele passa um bom exemplo para as pessoas e para mim também. É, pela postura, pela personalidade, acho que isso é importante para o goleiro. Ah, com certeza. Ajuda pela experiência dele, bem mais experiente do que eu. Isso ajuda bastante, não só fora de campo, quanto dentro de campo também. Música O Thiago, goleiro, ele é um excelente amigo, ajuda nos momentos certos. Claro que tem uns momentos de brincadeira, uns momentos de ficar sério, que é na hora do treino. A gente preza muito pelo foco, pela concentração, que é importante para o goleiro. E acho que essa amizade vem crescendo a cada dia. Música Muito importante, não só para a minha carreira, mas para a carreira dos meus companheiros, que como sou uma pessoa evangélica, a gente acredita muito em Deus. Acho que Deus escolheu esses 21 para estar aqui. Foram as pessoas bem privilegiadas para estar aqui e bem preparadas para estar aqui. A gente trabalha, procura melhorar a cada dia e isso vem evoluindo. A parte da concentração, a parte técnica, que a gente trabalha bem intensamente durante os dias. Isso ajuda bastante também. Música Torcida Brasileira, quero que vocês torçam pela gente. A gente vai dar o nosso melhor. Pode esperar comprometimento. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti